Música O vereador André Von Zubem falou sobre o projeto de lei do Executivo Municipal que altera a administração da Fundação José Pedro de Oliveira. A Fundação é responsável pela administração da Mata Santa Genebra, uma área de preservação ambiental localizada em Campinas. As principais alterações propostas pelo projeto são referentes à contratação de funcionários. A Fundação José Pedro de Oliveira, ela hoje não funciona integralmente com aqueles funcionários, somente no seu quadro de funcionários. Segundo o líder de governo, o projeto do Executivo vai ser benéfico e sem a geração de custos extras. Essa mudança que nós estamos fazendo hoje vai permitir que todos aqueles que venham a trabalhar na Fundação José Pedro de Oliveira sejam funcionários da Fundação e não mais cedidos pela Prefeitura. Acho que isso é muito importante para garantir inclusive a autonomia do trabalho da Fundação José Pedro de Oliveira. Outra coisa importante dizer é que isso não trará nenhum aumento de custo, não aumentará os gastos da Fundação, simplesmente vai organizar de forma mais correta aqueles que trabalham lá na Fundação. Legenda Adriana Zanotto